Olá, boa tarde a todos. 19 horas e 7 minutos do dia 6 do 12 de 2013. Começando minhas zonas, agora um pouco atrasado. Inscrições aí para vocês no YouTube, embaixo dessa região que eu estou marcando aqui tem um botãozinho para isso. E assim vocês passarão a receber no e-mail de vocês uma notificação logo que eu postar o vídeo. Contatos comigo aqui em onda3trader.gmail.com Peço desculpas aí a vocês que escreveram algum tempo atrás. Só pude responder hoje porque tive um probleminha aí no e-mail, mas já está corrigido. É só escrever aí que eu respondo prontamente, assim que for possível, tá? Muito bem, vamos ver o que aconteceu aí no mercado externo. Hoje aqui está Dow Jones, uma vela bem positiva. Se recuperou aí praticamente quase todo desta queda aqui, tá? Vamos ver se na segunda-feira agora melhora e continua subindo. É uma boa sinalização, ainda não é uma coisa definitiva, mas é uma boa sinalização. Não fez nova mínima, fez nova máxima, aliás, máxima acima das últimas três velas aí. Então foi uma coisa bem positiva, uma recuperação aí que parece que vai acontecer. Não sei ainda, vamos aguardar, tá? Esse aqui é o S&P, também vinha vindo aqui pra baixo, fez uma vela bastante positiva. Aqui também, né? Veio vindo pra baixo, veio vindo pra baixo, veio vindo pra baixo aqui, veio vindo pra baixo. E hoje também fez a mesma coisa. Então eu devo acreditar que pode continuar aqui subindo aí e não vai vir agora, pelo menos buscar a 72. Pode vir? Pode. Não é uma coisa definitiva, mas o que está indicando aqui é que pegou força de novo e vai continuar o seu caminho de alta. DAX, Alemanha, já não está tão bonita, mas fez uma nova máxima, sem fazer uma nova mínima. Então é um bom sinal, pode ser que continue subindo aí, tá? Então voltando aqui para o Dow, que também fez nova máxima, sem fazer nova mínima. Ótimo, bem positivo. As médias já estão inclinadas pra cima, tem um bom distanciamento entre elas e está continuando a subir aí. Torcer pra que fique assim, né? Já o nosso mercado, desculpem, está aqui um infute diário, está aqui um infute diário, já sinalizou ontem, né? Que poderia voltar a subir. Tem ido, está subindo aqui lentamente. Hoje foi uma vela negativa em relação à sua abertura. Abriu abaixo do que fechou. Ou melhor, abriu acima do que fechou, né? Mas está sinalizando aqui que pode parar essa quedinha aqui e voltar a subir. Esse movimento aqui pode voltar a ser de alta, porque aqui está sendo já de baixa, né? A tendência continua sendo de baixa. Vou colocar aqui, porque dá pra ver isso claramente aqui no semanal, né? Não vou encolher aí o diário, né? No semanal a gente está vendo aqui que a tendência é de baixa. Não há discussão quanto a isso, tá? Se alguém falar diferente... Desculpa, peguei a ferramenta errada. Se alguém falar diferente, está falando bobagem, na minha opinião, né? Está aqui, ó. Então, enquanto estiver aqui abaixo da 72 e abaixo da 305 no semanal, para mim não muda a tendência. Claro, a tendência vai mudar se fizer um logo topo aqui nesta região. Está acima dos 56 mil pontos. Eu acho que aí lá no diário, se fizer acima dos 56 mil pontos... Vou pôr no diário novamente. 56 mil pontos está aqui, ó. Está aqui em cima. Aí pode mudar essa tendência. Vai fazer um logo topo em relação a esse aqui atrás. Enquanto isso, e enquanto as médias não mudarem de posição aqui, para mim a tendência é de baixo, isso é só um movimento contra a tendência. Muito bem, estou falando isso faz tempo, né? Vamos lá. Petrobras. Petrobras continua caindo, nada a falar, nada a dizer. Está perdendo a força dessa queda? Parece, mas eu não vou arriscar comprar agora. Aliás, poderia arriscar até comprar aqui, né? Bem baixinho aqui, colocar um stopzinho aqui, bem curtinho, tá? É uma estratégia, tá? Mas pode ser que caia mais aí, tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Vale 5. O que está acontecendo? Vale está se sustentando acima das médias. As médias daqui a pouquinho vão querer cruzar aqui. Vamos ver se o sustentar acima das médias. As médias cruzarem e fizer um novo topo em relação a esse, vai ficar beleza. Por enquanto tem que aguardar um pouquinho mais, tá? BB a S3 também tentando uma recuperação, mas não subiu aqui, ó, tá? Acho que só dá aí para cima com stop aqui embaixo, nessa região. Aí se fizer isso aqui, dá para entrar por aqui tentando ver se vai buscar lá os 30 reais, tá? Antes disso, tem que tomar cuidado, está entre 72 e 305. As médias já estão na posição correta, tá? BBDC4, médias já na posição correta, escorregou aqui para baixo, veio fazendo um pivôzinho de baixo aqui. Vamos ver se vai se recuperar. Não tem nenhuma indicação ainda que vai se recuperar. Aqui já deu indicação, que está perdendo força essa queda. Pode pegar força de novo, tá? Aqui ainda não, então tem que tomar cuidado. BTOW3 apoiou na 305, não está querendo vir para baixo dela, o que é um bom sinal. 72 acima da 305, pode tentar uma recuperação aí, tá? Mas eu esperaria passar a 72 para tentar alguma coisa, tá? Quem quiser tentar por aqui, se eu fizer uma máxima aqui, por exemplo, olha, bem pertinho aqui. Vamos dizer 14 reais, acima dos 14 reais, pode tentar, tá? Porque vai ser mais ou menos por aqui, né? Mas o certo seria esperar passar a 72, porque pode bater cabeça ali e voltar, tá? POMO4. POMO4, olha, faz quatro dias que bate a cabeça ali no 5,87. 5,87. 5,87. Aqui foi um pouco menos, aqui foi um pouco menos. Aqui foi 5,87 de novo, estava na branca grande aqui. E hoje foi um pouquinho menos, 5,85. Então, nesta região aqui, ficou uma região de resistência para ela, tá? Se superar aí, ou seja, vamos esperar superar a média de 305 que está logo aqui em cima. Aí dá para tentar alguma coisa. Eu já tentei antes, tá? Eu comprei a 5,56, está aqui, tá? Comprei aí, peraí, que eu mexi errado aqui. Comprei aqui, ó, 5,66 e estou com 5,08 de stop. Era para ter comprado a 5 e pouquinho, não deu, né? Então, comprei a 5,66, foi onde pegou a compra, tá? Não sei porque essa vela aqui foi grande e acho que pegou aqui em cima, né? Muito bem, estou com o stop aqui embaixo, estou torcendo para que passe aqui as médias e vá buscar lá a casa dos 7 reais lá em cima. Vamos ver se vai acontecer, não sei se vai. Mas se segunda ou terça-feira fizer uma vela boa aqui, eu já passo o meu stop para o preço de custo e não perco mais, tá? Aliás, desculpe, o preço de custo está aqui. Muito bem, Elet 6 vinha caindo e continua caindo, na minha opinião. Está fazendo aí uns dias mais positivos, né? Mas só que ainda está abaixo da 72 e da 305. O que aconteceu aqui? Mudou. Aqui, então, nada a fazer, ficar aguardando aí uma melhor informação de alta, de reversão e dessa quedinha, de fim dessa quedinha aqui, para ver o que vai acontecer, para ver se dá para entrar, se vai ter um momento bom para entrar aí, uma posição certa, né? Parece que está querendo chegar a isso, eu vou aguardar, mas por enquanto, se não vier nenhuma informação a mais, aí eu diria que uma entrada só aqui acima dos R$11,00, tá? Isso não. Gafisa. Gafisa também tem caído, as médias estão apontando para baixo, estão descendo a 305 sobre a 72, ou seja, acima da 72. Para mim, não tenho nada a falar. Tem que aguardar aí um novo momento para ela. Se alguém entrou por aqui, que daria uma entradinha aqui, nessa região, já falei isso aqui para vocês, stop aqui embaixo, eu já passaria agora o meu stop para o preço de custo, porque eu não sei se isso aqui vai vingar e vai fazer um topo maior, que vai subir lá no 305. Provavelmente vai, mas não tem uma indicação melhor para dizer e vai com certeza, não sei. Então tem que aguardar aí para ver o que vai acontecer, tá? Então stop já no preço de custo, se alguém entrou ali. HGTX3 continua caindo, nada a falar, vou esperar um momento melhor aí para ela. Espera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. HGTX3, é... Não dá para entrar, eu acredito que tem que aguardar mais um pouco. Bisa3, eu falava para vocês aqui, olha, acima de 1,20, né? 1,21 aí para tentar alguma coisa. O stop primeiramente ficava por aqui, né? Veio para baixo, agora tem que esperar mais um pouco para definir alguma outra coisa aí. Por enquanto, ficar de fora, tá? Magazine Luiza também tentando uma recuperação aqui. Não é o meu setup, eu sempre falo isso para vocês, mas está então abaixo da 72, que está abaixo da 305. Vou aguardar, tá? A entrada em Magazine Luiza foi lá atrás. A primeira realização foi aqui, deixa eu marcar aqui, né? Se não me engano era isso, faz tempo já. E a segunda aqui. Agora aguardar para ver aonde vai, tá? Vale 5 também. Vou ficar aguardando mais um pouco. Vale 5 a entrada... Deixa eu minimizar aqui, não sei se vocês lembram disso. A entrada em Vale 5 foi aqui, nesta região. Primeira realização aqui. Segunda realização aqui. E agora aguardando um novo momento aí para o papel, tá? Se alguém entrou aqui novamente, ótimo. Deu entrada? Deu entrada nessa região aqui. Stop aqui. Stop passado já para o preço de custo, faz algum tempo, né? E aguardando aí para ver para onde vai, tá? Dá para colocar o stop aqui? Não, não dá porque aqui ainda não é um novo topo. Novo topo vai ser quando for mais alto que esse aqui. Aí isso aqui vai passar a ser um novo fundo. Por enquanto, stop e preço de custo aqui embaixo, tá? Petrobras também, já falei para vocês disso, né? Entrada em Petrobras foi aqui embaixo. Já faz tempo, não é isso? Mais ou menos por aí, não lembro exatamente mais aonde. Primeira realização aqui. Segunda realização aqui. E agora deu entrada novamente, mas já saímos aí. Para ser muito sincero, com vocês eu não lembro nem aonde mais, tá? Enfim, acho que nem teria dado outra entrada aí pelo meu setup, mas para quem tentou aqui acima da 305, já deve ter saído aqui ou mesmo aqui abaixo da 305 agora no preço de custo. E tem que aguardar uma nova oportunidade aí, tá? Entrar a qualquer preço, por qualquer razão, aí não vale a pena. Pode vir em breve uma sinalização para entrar em Petrobras. Por enquanto, eu não vejo isso. Tem que aguardar mais um pouco, tá? Muito bem. Índice futuro também. Não vejo entradas no momento. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência para a gente sair sempre no lucro e não sair perdendo. Muito bem, pessoal. Hoje é sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. Segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigado e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.